Espírito de Deus Vem, Espírito Vem, vem sobre nós Na presença de Jesus sacramentado Nós queremos apresentar todas as nossas intenções Todos os nossos pedidos de oração Aquilo que estamos preocupando nesta noite Está tirando o nosso som Está tirando a nossa paz Queremos colocar aos pés de Jesus Sabendo que Ele quer cuidar de nós Ele é o bom pastor Que nos carrega nos seus graças E nos leva por Campinas Verdejantes É a Ele que nós entregamos a nossa vida E os nossos pedidos de oração O Senhor que se lembra sempre da sua aliança Não se esquece de nós não Mas Ele está sempre de ouvidos atentos Coração aberto para os nossos pedidos O Senhor quer enxugar as nossas lágrimas O Senhor quer abençoar os pais e as mãos Que estão sofrendo, que estão desesperados Estão preocupados com seus filhos O Senhor quer te libertar, meu irmão Você que hoje vive a escravidão das drogas O Senhor quer dizer para você Levanta e anda, meu filho Não fica mais escravo Dessas coisas que estão te destruindo Chegou a hora da tua libertação Chegou a hora da renovação de Deus na sua vida Você pode, você é capaz Você vai conseguir E o Senhor está te abençoando O Senhor está colocando no meu coração Essa palavra para você que é jovem E que está vivendo um drama tão grande como as drogas Chegou a hora da virada Chegou a hora da mudança Chegou a hora de perceber como é grande o amor de Deus por você Deus nunca deixou de te amar Nem naquela hora que você estava jogado na rua Na sarjeta, sozinho Achando que mais ninguém te amava O Senhor não deixou de acreditar em você E você vai ser libertado Vai ser nome novo Pela graça de Deus Eu peço a você, amigo, amiga Que está nos acompanhando nessa noite Nesse momento de adoração Nesse momento em que nós Abrimos o coração E mostramos para Deus as nossas feridas Manda seu pedido Manda sua prece Manda sua intenção aqui para o programa Diálogo com Deus Daqui a pouco a dele vai estar passando para a gente Eu e a Angélica estamos aqui rezando Vamos rezar por você E vamos pedir e clamar Para que o Senhor seja na sua vida O bom pastor Para te curar, te libertar De todo o mal Angélica Vamos falar para Jesus Do nosso Deus Olhando aqui para Jesus Padre E não só Eu, Senhor Nós que estamos aqui Mas quantas pessoas em casa agora Tem na tela da sua televisão Este Jesus vive e vive Este que é o mesmo de ontem Hoje sim Jesus O mesmo de ontem Hoje sim O mesmo Jesus que Curou a tantos Que curou um cego Que ressuscitou um morto O mesmo Jesus que curou uma mulher De um fluxo de sangue O mesmo Jesus que Devolveu a vida a tantos Que perdoou os pecados Mas foi este mesmo Jesus que disse A todos que ele curou A tua fé te curou A tua fé te salvou Estão olhando para Jesus agora Saiba que é o mesmo Jesus E é este Jesus que quer hoje Nesta noite Nesta hora Realizar o impossível Na sua vida É este Jesus que quer agora Tocar em você Tocar fisicamente Você que traz agora Uma enfermidade Você que está desenganado Desenganada pelos médicos Você que está aí Lutando contra um câncer Fazendo quimioterapia Radioterapia Você que nesta hora Sente uma dor física Mas você também Que traz uma enfermidade No coração Uma tristeza Uma depressão Uma angústia Um sentimento De solidão Saiba que Jesus Ele quer nesta noite Tocar em você Olhe para Jesus E tenha certeza Que Jesus agora Ele está olhando Para você E o olhar de Jesus É um olhar de amor É um olhar que cura É um olhar que liberta Vai falando com Jesus Vai falando com Ele agora Fale para Jesus Fale o seu nome Para Ele Fale da sua Da sua vida Você que hoje Está insatisfeito Você que está triste Você que está angustiado Você que está com aperto No coração Você que está Até temeroso De ir para o quarto Por causa da insônia Que você vive Das preocupações Exageradas Olhe para Jesus Olhe para Jesus Olhe para Ele agora E vai dizendo Jesus Eu preciso Da sua ajuda Jesus Eu preciso Hoje O Senhor Me liberte Desse vício Eu preciso Que hoje O Senhor Me liberte Desta tristeza E o Senhor Me cure Jesus Desta depressão Jesus Eu preciso Hoje 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 Senhor Eu preciso Ser curada Ser tocada E se o Senhor Me curar Jesus Diga para Ele Se o Senhor Me curar Jesus Eu serei Verdadeiramente Curada Se o Senhor Me libertar Eu serei Verdadeiramente Jesus Liberto Liberta Jesus Vem Senhor Jesus Estenda até as suas mãos Para Ele Se você pode Agora Como nós Vamos fazer aqui E diga Jesus Vem Vem Senhor Me tocar Vem Jesus Nesta noite Me curar Vem Jesus Me arrancar Deste vale De lágrimas Vem Jesus Me tira Da escuridão Me tira Das trevas Me tira Senhor Desta tristeza Me tira Jesus Desta angústia Me tira Senhor Desta mentira Desta falsidade Vai falando Com Jesus Vai se apresentando Para Ele Me tira Para Ele Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Você que está Em casa Você que Em um quarto De hospital Está assistindo A TV Canção Nova Agora Acompanhando Este momento movimento oracional, vai dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, necessitada, necessitada de Ti, Jesus, eis-me aqui, Senhor Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, você mãe, você pai, você esposa, você esposo, você jovem, vai dizendo pra Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, e fala pra Jesus agora, fala o que hoje você precisa, fala pra Jesus, que hoje você necessita que Ele realize na sua vida, no seu coração, vai dizendo pra Jesus, você que tem uma história sofrida, você que tem uma história dolorida, vai dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, faça-se, faça-se, Senhor, nesta noite, a Tua vontade, a Tua obra, Jesus, na minha vida e no meu coração, eis-me aqui, Jesus. Vamos cantar, proclamando a graça de Jesus, agindo poderosamente nas nossas vidas, vamos cantando, louvando e abrindo as portas do coração, para o Senhor, agindo em paz. todos os olhos se dobrarão, e toda a lângua proclamará, que Jesus Cristo é o Senhor. todo o joelho se dobrarão, e toda a lângua proclamará, que Jesus Cristo é o Senhor. nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em um nome é Jesus, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória, é Jesus, nada poderá me derrotar, nada poderá me derrotar, nada poderá me derrotar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória, nem um nome é Jesus, nada poderá me derrotar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória, não poderá me derrotar. que está passando por um problema, eu quero colocar diante de Jesus, o Henrique, assim como o Henrique, tantos outros adolescentes, tantos jovens que passam por dificuldades, sejam psíquicas e emocionais, eu quero colocar diante de Jesus, eu quero convidar cada um do Twitter, o Edifranche, o Francisco, o Edis Guará, o Evan, são muitas pessoas no Twitter, a Joja, a Cláudia, a Aline, a Mariana, o Carlos, e tantas outras pessoas que tem no Twitter, e tantas outras que estão e nem se manifestaram, mas eu quero colocar diante de Jesus, aquilo que é o seu impossível. Tantos pediram aqui pela família, por pessoas doentes na família, alguns fazendo tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, que o Senhor possa olhar, o olhar dele nesta noite para você, para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai, e que você possa, no fundo do seu coração, acreditar que o Senhor pode realizar e que o Senhor vai realizar o que Ele quer realizar. E só basta você acreditar, só isso. Então eu coloco, padre, cada um que depositou aqui no Twitter e no e-mail, o seu sagrado nesta noite, eu deposito aos pés de Jesus, para que Ele possa acolher no coração, a cada sagrado, a cada história, a cada pessoa que colocou aqui, o seu acessório de oração. Hoje, tantas famílias rezando conosco, certamente nas casas, estão lá, pai, a mãe, os filhos, e Jesus, e Jesus, e abençoa a nossa palavra. E hoje a palavra tão forte, ela veio guardar-se no nosso coração. Senhor, Senhor, se lembra sempre das famílias. Vamos pedir nossa atenção. Vamos, padre, enquanto nós fechamos aqui, eu olhava para Jesus, e me vinha até uma imagem de Jesus, como acontecia, né, muitas vezes é narrado nos evangelhos, e as pessoas, elas, quando Jesus passava em um lugar, as pessoas seguiam, e o que vinha no meu coração, era uma imagem de muitas pessoas entregando para Jesus bilhetes, cartas, e Jesus, Ele ia recebendo esses bilhetes, essas cartas, e Ele ia dizendo assim, eu, eu irei fazer, eu irei realizar, eu ouço a sua oração dentro de mim, e vim uma certeza, Jesus, dizendo assim, para mim, para você, para essa mãe que está rejando, para esse pai, para você, pai, para você, mãe, para você que está rejando por alguém agora, ou clamando, suplicando a graça de Deus na sua vida, Jesus dizendo para você, eu ouço a tua oração, eu estou atento ao teu clamor, eu estou atento às suas súplicas, então nós vamos rejar agora pelas famílias, quando o Senhor disse aí, quantas mães, pais reunidos, eu tenho certeza que a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos agora estão reunidos, e eu quero rejar pela minha família, e eu quero convidar você a rejar pela sua família agora, você sabe o que tem passado dentro da sua casa, o que a sua família tem vivido, então reje agora pela sua família, faça esse momento agora de oração pela sua casa, vai pedindo a Jesus que Ele conceda a graça que a sua família hoje precisa, porque o Senhor se lembra sempre da sua aliança, o Senhor se lembra sempre da sua aliança, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele tem reservado para as nossas famílias, vai pedindo agora a Jesus, Jesus abençoa a minha família, abençoa a minha casa, derrama Jesus sobre a minha família, sobre a minha casa, as suas bênçãos, as suas graças, Jesus conceda a minha família, a graça da unidade, a graça do amor, a graça da paz, Senhor conceda a minha família, conceda a minha família a graça de uma família sempre unida, é isso que nós pedimos Jesus nesta noite, para as nossas famílias a unidade, é isso que nós pedimos para as nossas famílias, Senhor a graça da reconciliação, nós pedimos Jesus, que na nossa família não haja divisão, que na nossa família não haja confusão, não haja discórdia, não haja brigas, não haja desentendimento, Jesus, dai-nos a graça, dai-me a graça Senhor, de ter uma família unida, onde reina o amor, onde reina a paz, Jesus, nós pedimos agora, que as nossas famílias, eu peço Jesus, que a minha família, ela seja liberta de todo o mal, de toda a tentação, que a minha família seja liberta de todo o vício, que na sua família, a vício da bebida, do álcool, do jogo, peça agora a libertação da sua família, você mulher, que tem o seu filho aí na bebida, que tem aí o seu filho hoje nas drogas, o seu marido no vício do jogo, pede a Jesus agora, que ele o liberte, porque saiba que Jesus, ele ouve a sua oração, ele é atento às suas súplicas, e nesta noite, o Senhor irá restaurar, ele irá transformar, a libertar a sua família, obrigada Jesus, muito obrigada Senhor, obrigada Jesus, obrigada, nesta noite nós queremos, de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, manifestar a nossa confiança, nesse Jesus que passa no meio de nós, trazendo a cura, a libertação, a salvação, a vida nova, oh glória de Deus na nossa vida, Jesus nos abençoando, uma benção poderosa, uma benção que afasta o mal, uma benção que traz a paz, a proteção, a saúde do corpo e da alma, é Jesus agindo, poderosamente, graciosamente, na nossa vida, é o Senhor, nos dando novas oportunidades, fazendo o nosso coração, ter a fé, a esperança e a caridade, oh Jesus, reaviva, a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual, tira-nos Senhor, da preguiça espiritual, ajuda-nos, a viver a ousadia da fé, a confiança inabalável, sabendo que o Senhor, vai realizar, maravilhas na nossa vida, o Senhor fez em mim, maravilhas, e Santo é o Seu nome, nós vamos clamar, já nesta noite, o Senhor agindo, e realizando maravilhas, na vida das famílias, na vida dos jovens, na vida dos casados, e dos solteiros, o Senhor, trazendo de volta, a ovelha ferida, a ovelha que se perdeu, pelos caminhos desse mundo, aquele filho, aquela filha, que se levou iludido, pelo mal, pelas drogas, pela ganância, pelo dinheiro, mas que agora, quer voltar, quer recomeçar, e vai recomeçar, com a graça de Deus, o Senhor, quer agir poderosamente, na nossa vida, e Ele está agindo, aqui e agora, o Senhor, nosso Deus, que maravilhoso, é o Senhor, o vitorioso, nas batalhas, o poderoso, que caminha, o nosso lado, e transforma, a nossa lágrima, em sorriso, a nossa derrota, em vitória, a nossa morte, em vida nova, obrigado Jesus, obrigado Senhor, Amém. Amém. She is She is She is I see I saw I saw I saw I saw I saw Muitas orações passando Muitas pessoas Pedindo o seu Celeste e minha Senhor Passando Pedidos de todo o Brasil Pedidos de tantos lugares Tantas pessoas pedindo pelas famílias Pessoas pedindo por perdão Pessoas pedindo por trabalho Pessoas pedindo pela prova Pessoas pedindo pela reconciliação Pessoas pedindo para que exista o perdão entre o marido e a mulher E Que o Senhor Através da nossa fé Possamos atender por isso Reforça o seu pedido agora diante do Senhor E diga Senhor Atendemos Jesus Atendemos Senhor Porque eu espero em Ti E eu acredito em Ti Senhor Só que pode Senhor Eu creio em Senhor Eu creio em Ti Senhor Também nesse momento Quantas pessoas hoje Tem até o impossível Impossível para os homens Mas eu sinto que é a hora que Você deve pedir para Jesus Ao som agora do teclado Do violão Mas na sua tela Jesus Você pela fé Você pode tocar agora em Jesus E peça agora a Jesus Esse impossível Seja a cura de um câncer Seja a libertação de um vício Que você não consegue deixar o cigarro A bebida As drogas Seja a volta do seu marido Seja a união da sua família E ao que você disse É impossível Peça agora para Jesus Qual é o impossível Pede para Ele Porque para Ele Nada é impossível Então faça agora o seu pedido Tendo a certeza que Jesus Ele te ouve Ele atenta as suas súplicas Porque Ele é fiel Vai se colocando na mão de Deus Vá orando Se quiser orar na sua casa A língua dos anjos Fica à vontade Não precisa ter medo Ter vergonha Fica à vontade Aí na sua casa Pode orar Pede Se coloca na mão do Senhor Obrigado Jesus Obrigado Senhor Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja à Tua frente Para Te guiar Amém Esteja ao Teu lado Para Te acompanhar Amém Esteja atrás de Ti Para Te proteger Amém Esteja acima de Ti Para Te abençoar Amém Esteja em Teu coração Para Te confortar Amém Ele que vive reina Pelos séculos dos séculos Amém Abençoe-nos o Deus Que é amor infinito O Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Vamos proclamar A Dória de Deus Jesus 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 Nada poderá Cantemos juntos Canta forte Nada poderá Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Me derrotar Pois minha força E vitória Amém Tem um nome É Jesus Jesus Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Terrotar Pois minha força E vitória É Jesus E vamos nos despedindo Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Querida Maria Angélica Muito obrigado Sempre ótimo Eu que agradeço Padre Foi maravilhoso Deus fez né Amém Deu um pouco Muito Muito Espero você outra vez Obrigado André Dudu Danilo Dani Obrigado a todos E fique ligadinho Obrigado